Mais um vídeo aqui de Horizon of the Tomb Raiden Estamos aqui continuando a nossa aventura né Já não sei nem que Estamos aqui continuando muito loucamente E é o seguinte, a gente no último vídeo aí Fizemos algumas paradas bem legais E no vídeo de hoje é o seguinte A gente tem uma área aqui bem grande E eu não queria avançar Só avançar né, no caso da história Eu estou focado também nas missões secundárias e etc Nos objetivos secundários aqui do jogo Pra gente ter uma melhor experiência aí do jogo né E é o seguinte, nesse vídeo eu vou tentar focar Em concluir essas tumbas aqui Que eu já tenho revelado essas duas aqui Eu vou ver se eu consigo entrar Na verdade eu vou tentar fazer tudo Que a personagem até o momento pode fazer Porque ela não pode, aí futuramente eu volto aí Vejo o que é que precisa ser feito tá E vou só concluindo Mas por ora o que dá pra gente ir concluindo aqui já Eu já vou adiantando porque a gente já vai ganhando tempo Então vamos começar por aqui Eu estava dando uma olhada quando eu cliquei aqui com o meu instinto de sobrevivência A bandeira ficou amarelinha Ou seja, deve ter alguma coisa pra gente fazer aqui É, mas a gente precisa de uma faca de combate que eu não tenho Pronto, é esse tipo de coisa que eu estava falando O que não dá pra fazer Infelizmente vai ficar em off Não tem milagre né A ser feito Mas o que dá pra gente ir fazendo a gente já vai adiantando Ó, tem ali um Uma Um Um corvo né Esse tiro duplo Puta merda É perfeito A gente pegou um chifre ali de Uma gaia Vou avançar aqui pro outro lado Deixa eu só verificar um negocinho A gente tem aqui pra subir e tal Conseguimos algumas Ali é o do que estava na caverna Eu preciso ir ali ó A gente tem que ver o que tem ali em cima Pra gente ter acesso Deixa eu só Ver se tem alguma coisa aqui que dá pra gente coletar Sim Como a gente pode abrir agora aqui Vamos ver o que é que nós temos aqui E vamos fazer isso Esse vídeo aqui vai ser focado em concluir metas né É, tá cheio Aqui Minha bala aqui também tá cheia E muito bem Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui por fora Não, tá tranquilo Vou só seguir aqui em frente Deixa eu só Subir pra cá Temos madeira aqui Opa Epa Andei demais Os lobos mal Deixa eu ver aqui Onde é que tá a situação Ó Tão ali Oxê Como é que é isso Será que tá aqui dentro Bora lá Ô Foi um Vamos ver aqui né Tinham Eram dois Vamos recolher aqui É, tá Eu tô lotado de Tá cheio Vamos só Catar aqui o material E sair daqui dessa área Pronto, beleza Pro lado de cá Tem alguma coisa A caverna é bem longa Epa Vai, tem mais um lobo aqui Opa Tem um ou outro aqui Foi Nossa, velho Fiquei muito concentrado agora Oxê Ah, já pegou dos dois? Ah tá Beleza Temos um alce aqui Deixa eu dar uma explorada melhor Aqui na caverna Ver se tem alguma coisa Tem outro caminho aqui Rapaz Essa caverna é meia longa Vamos só Ver aqui O que nós temos Pro lado de cá Tem a pegada dos lobos aqui Recurso Não tem É que só tem Aqui não sobe Vamos seguir por esse outro lado aqui Eu não sei se vai dar no mesmo canto É, tem um lobo ali em cima É, na verdade é no mesmo lugar Vamos só seguir aqui Opa Esse som aí É de que? Eita Será que aqueles dois lobinhos lá fora voltaram? Deixa eu ativar aqui o instinto de sobrevivência É, tá aqui os dois Oi Ah não, morreu Pronto, acho que já era Pronto, conseguimos aqui bastante recurso agora Muito bom Ó, tem uma tumba por perto Que eu ainda acho que é seguindo por esse lado de cá Que eu vi umas subidas aqui Eu não sei, né Mas vamos verificar Ó, tem aqui um mapa Muito bom Com isso ele revela Novas Novas coisas aqui pra gente E de fato Eu tava Eu tô curioso Porque eu lembro que tinha algum lugar aqui Que dava pra gente escalar Eu consegui ver Eu dava pra ver por aqui embaixo Deixa eu só coletar aqui Se esse recurso vai ser coletável Deixa eu só verificar aqui onde foi Eu acho que foi aqui por cima Se eu não estou enganado Ó, tem algumas penas Deixa eu Pular aqui, ó Beleza É, era aqui Eu sabia que eu não tava muito louco não Ainda não, né O ataque não vai me ajudar em nada Vamos passar pro lado de cá Vamos subir aqui Eu imagino que a tumba deve estar aqui em cima Se tiver, né É, tem aqui, ó Vamos salvar E beleza É, tem coisas lá que dá pra melhorar Vamos ver aqui as melhorias Inventário Melhorias disponíveis Equipamento Opa O que é que nós podemos fazer aqui? É... Sacola É uma bolsa pequena Que aumenta a sua capacidade de armazenar recursos Isso é legal Que tipo Eu carrego muito pouca coisa, velho Muito bem Com isso a gente Vai poder ter um pouco mais de recursos Nas nossas Aqui Carregando, né Passou uma moto aqui agora Na frente de casa Mais materiais E vamos ver aqui O que é que nós temos Bom Simplesmente aqui A gente tá numa caverna Que aparentemente Não tem nada Bem estranho Bom Como aqui não achamos nada Vamos só seguir Aqui a gente volta lá pra baixo Eu imagino que pra esse lado de cá A gente não tem mais nada Pra poder fazer Por enquanto Pelo menos, né Então vamos seguir Ali a gente já foi Já Verificamos essas áreas todas Nessa casa a gente já entrou Pegamos o que tinha de pegar aí Vamos aqui agora É... Ainda tá dizendo que tem uma tumba por perto Eu acho que deve ser essa Tipo Que é uma tumba do desafio Que seria essa Seguindo aqui A gente vai pra essa área de carga Só que Eu prefiro explorar a primeira Essa etapa aqui Vamos seguir pra cá E vamos ver O que é que nós encontramos aqui Nessa área aqui Eu tinha visto da outra vez Que tinha muito recurso Vamos Continuar pro lado de cá mesmo Vamos subir aqui, ó Vamos verificar melhor aqui Essa região É... Deixa eu ver Tem ali em cima Algumas coisas A gente pode subir aqui Legal É... Tem recursos ali Agora a gente pode carregar um pouco mais E aparentemente A entrada da tumba é aqui É... Tem um baú aqui Deve ser um... Documento Não Um artefato De 50 Talvez um deles tenha sido aprisionado aqui É... Interessante O cara aqui parece de Johnny Depp Bora lá Ó... Tem um nome aqui atrás, ó Tem algo escrito aqui Lembre-se Lembre-se Hum... Lembrar de quem Beleza Aí a gente aqui pode subir Ou não É... Pode nada Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver se por aqui Tem caminho ou não Vamos voltar pra dentro da... Da estrutura aqui E vamos ver O que é que nós temos aqui Tem essa subida aí E eu tô... Eu não sei se eu posso Bater nisso Como é que é Deixa eu pular aqui Ó... Pulei E não fez nada Temos uma escada ali Temos... Alguma coisa ali Que tá pendurada Que eu não sei pra que serve também Vamos pular aqui Deixa eu dar um tiro ali Pra ver se... Será que com a pistola Eu consigo derrubar? Também não Aqui também não Ali Também não Bom... Aqui aparentemente Não tem como pegar nada Eita Eu chamei a atenção dos lobos ali Ah... É uma caverna que tem ali Vamos voltar pro outro lado Que eu lembro que tem uma escadinha ali Ó... Aí... É... E tem recurso ali Deixa eu... Uh... Aí foi Beleza Vamos coletar aqui os recursos Vamos pular de novo Uh... Foi... Beleza Vamos subir a escada Show Aqui em cima deve ter alguma... Um caixa forte Que vamos ter... Uma... A terceira peça da... Da... Sema automática Bom... Só que até agora Eu não entendi ainda O... Peraí Tem a tumba E aqui tem o desafio Mural É pra fazer o que? Deixa eu ver aqui Relíquias Relíquias Recursos É... Não É... Por hora aqui não mostra nada Deixa eu só verificar aqui Se aqui por cima tem mais alguma coisa Que dá pra gente Coletar Tem aqui uma... Um pouco de pena Não sei se... Ah, tem aqui ó Isso aqui eu acho que eu vou precisar Ter uma faca mesmo Pra poder cortar esse negócio aí Tem aqui de novo Um pouco mais de pena Será que se eu for aqui É... Não vai não Ó... Tem alguma... Tem como eu me agarrar ali E pelo lado de fora Tem alguma coisa ali ó Vamos pular aqui Eita Você foi a primeira a acender a estrela do progresso Hum... Comemorando os cosmonautas Um pouco mais de russo É galera Aparentemente Tem um esquema aqui Mas eu não tô sabendo É... Achar Essa tumba né A não ser que realmente seja dentro daquela caverna ali né Porque tipo Aqui não é Temos ali uma subida Temos como subir ali A única coisa que nós temos aqui de recurso Isso pra subir ó Aparentemente que a gente não pode ainda pegar aquelas bandeiras Porque não temos como Invadir Isso aqui teria sido o caminho que eu devia ter feito naquela hora Pra poder conseguir o... Chegar lá em cima Agora vamos ver aqui os bichos Eu vou invadir essa peste aqui dessa caverna Ó Tem ali ó Muito bem Agora o outro aqui Beleza Pronto Mais um desafio Cavernas exploradas É... Vamos ver aqui Recursos Tem ali um documento Essa caverna é bem menor do que a outra Vamos quebrar aqui né Beleza Temos aqui documento Mapa atualizado Um pouco mais de minério aqui Show de bola Temos o lobo aqui Bacana Recurso Outro lobo E por hora Acho que Só Aparentemente aqui dentro não tem mais nada Beleza Pronto Com isso a gente conclui aqui mais uma caverna Aí nós temos outra caverna aqui mais à frente Onde temos uma relíquia Bora lá né Ver essa caverna Vamos sair daqui É ali em cima não tem nada Deixa eu ver aqui Eu posso catar você Engraçado que aparentemente a tumba é por aqui ó Só que tipo não tem Ó Tumba Próxima Mas não tem nada que leve essa tumba velho É isso que tá me dando um pouco de dor nos nervos Ó Aqui tem uma dungeon De fato eu não tô conseguindo entender essa questão dessa tumba aqui Mas tudo bem Vamos deixar Por hora Como está E aqui ó Aqui por perto nós temos outra caverna A não ser que Ah pô Pode ser aqui ó Só que como é que eu vou abrir isso aqui Opa Pronto O problema resolvido A tumba deve ser essa Eu acho Aí ali Tava piscando material do outro lado Deixa eu ver se aquele artefato tá ali Aquele que tá brilhando ali Eu acho que deve tá aqui em cima Deixa eu só verificar Porque eu já pego ele Já fico Com problema menos E aí nós entramos ali na Naquela tumba Eita Um pequeno brinquedo de cor Legal Fito de pedaços de metal e outras sucatas Todas do Gulag Deve ter levado um bom tempo pra conseguir as bases Bacana Brinquedo do desejoso Pertences de Gulag Pronto Aqui a gente já finalizou né Tá faltando um pouco de flecha Vamos Oi É Caiu a larinha aí Deixa eu ver se por aqui tem algo mais Que nós não coletamos antes Tem outra caverna aqui Eu não tinha visto É Mas aqui eu preciso de explosivo Deixa eu Já que eu tô aqui Vamos explorar essa Este local aqui ó Interessante aqui atrás Beleza De repente pode ser algum Pronto Pistola desbroqueada Retorno do acampamento para ali Pronto massa A gente conseguiu uma nova pistola Na verdade ela tava com algumas pistolas já Que eu nem sabia que eu tinha É Acesso Isso aqui tá muito estranho Epa Pera aí Deixa eu voltar aqui Nossa velho Eu sou péssimo nessa Nessa parada da árvore Isso é muito chato Será que eu pulo ali? Não Estranho mais ainda Tá Sobe aí Eu vou manter a É Eu não consigo subir ali em cima não E eu nem sei pra que eu quero subir Vá Foda-se Tem uma bandeira ali Que eu também não posso tirar ainda Fazer o seguinte Vamos voltar na Na caverna né Vamos subir aqui Onde a gente tava querendo antes Ui Nossa velho Quase que eu me lascava Bom Desafio completado Na escuridão Isso aqui deve ser o desafio Pra explorar todas as cavernas Imagino eu É o desafio concluído Tal Deixa eu só verificar É Exatamente A gente finalizou esse primeiro desafio Bom Agora a gente tá no local Onde provavelmente Danou-se É Tem a tumba Que a gente precisa explorar A gente fala assim Mas demora Vou velho Pra fazer Essas explorações assim A gente vê pequenininho A gente vê o mapa pequeno Mas quando a gente vai De fato Explorando as paradas Fazendo as treta Demora muito Velho Mas vamos lá Vocês gostam disso aí Que eu tô ligado De acompanhar As aventuras É Aqui tem Uma entrada Tem mais materiais Aqui pra baixo Deixa eu coletar aqui Meio de recursos Que aí a gente entra ali Na tumba e faz ela Beleza Vamos Ler aqui Acho que isso aqui é russo É né Grego Legal Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui na região Não Tá tudo tranquilo Podemos Agora de fato Entrar na tumba Vamos entrar aqui E vamos verificar Aqui temos Tumba desconhecida Tumba opcional Pronto Bacana Temos aqui Uma área totalmente nova Não mapeada Encontramos aqui um artefato Uma moeda Com uma imagem De cidade Bacana Icones de Kitej Provavelmente Era a moeda oficial De Kitej Legal Uma moeda do reino Bacana É Ali a volta Pronto A gente vem pro lado de cá Vamos nos enganchar aqui Caraca velho Olha esse buraco Velho Vamos descer Vamos seguir Tem como a gente Acho que a gente vai precisar Pular lá do outro lado Foi Beleza Tá tranquilo Espero que A gente consiga uma Uma volta legal Opa Eita porra Nem deu pra verificar Se tem alguma coisa ali em cima É Se tinha Lascou Outra artefata Eu acho Isso Seu próprio estilo Mas essa bilhete É um estilo bizantino É legal isso aqui Gostei Tipo um broche Pra fazer um colarzinho E tal Ó Tem Como descer Tem alguma coisa ali Que é pra gente Aparentemente Subir algo Mas é É por cima Beleza Tá Eu vou soltar E vou cair Naquela engrenagem ali Véi Eu tenho que soltar Na hora certa Tá ligado Tipo agora Ui Nossa Véi Sério Vai fechar Bom Peraí Aqui eu tenho Como subir Beleza Mas eu vou subir Isso aqui Eu subo de volta Pra lá 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 de cima Deixa eu só verificar Pra Só ter Só ter certeza É Vamos descer Moedinhas Nosso caminho é por aqui Eu acho Não tem nada aqui Mas não Tem não Tá tranquilo Vamos seguir Vamos seguir aqui Arco e flecha Beleza A impressão minha Aquilo ali é uma bomba É Legal Vamos Vamos seguir Ó Tem um acampamento Dentro da tumba Pissional Bacana É Pontos de habilidade Deixa eu gastar aqui Deixa eu ver aqui Sobrevivente Temos Eu vi um Eu tava dando a lida antes Aí tinha um Que era pra ganhar XP Fazendo alguma coisa Matando gente Eu era uma parada É isso aqui ó Tudo que eu fizer De assassinato Ou qualquer coisa Eu vou ganhar um XP extra Tá ligado Isso é bom Quanto mais tivermos recursos Pra ganhar mais experiência Mais rápidas a gente consegue Ganhar level Pra poder evoluir Né A personagem É Aqui tem uma passagem não Mas não tem como entrar não Bora só seguir aqui Tô com medo que tem algum Tipo de Armadilha Tá ligado Caraca que bonito Velho Uma cisterna antiga É uma cisterna Que legal Velho Será que por baixo Tem alguma coisa Pra gente coletar Ou é só Só é Caminho mesmo Ó Tá aqui Tem Algo Tem não Tá tranquilo Bom Não brilhou Tem algo ali Tem coisas ali Eu vou explodir De logo Eu não sei pra que serve É melhor já deixar detonado Tem um caminho ali Que eu não sei como é que eu vou abrir ainda Ó Voltou ali embaixo as dinamites Ui Nossa velho Deixa eu dar uma nadada aqui Pra verificar o que é que tem aqui Ó Tem um caminho por aqui Até o momento eu não sei pra que serve Bora lá Vamos olhar Aquela porta Está estampando água Eu consigo abrir isso Consigo Agora como Eu preciso explodir Bom Tenho aqui Eu posso pegar Bacana Isso é bom Foi Beleza Aí vai aumentar o nível da água Show de bola Aqui não tem caminho Vamos seguir por aqui Que a gente entra Beleza Pronto Temos dois caminhos aqui Tem ali Que eu preciso Eita Eu vou ter que fazer um negócio ninja aqui Eu vou ter que puxar É Vai ser bem louco isso aqui Véi Aqui vai dar onde? Eu não sei Será que vai dar no lugar onde eu estava? É De fato Será que é pra eu pegar aquela Não Não tem condição não De eu pegar a paradinha E trazer por aqui não Sei lá Ou era só pra eu abrir caminho mesmo E não precisava estar nadando no caso né Curioso Não deixa de ser Um pouco de estupidez Por parte do jogo Se foi só Pra isso Deixa eu só ver Como é que eu vou fazer É Tem mais flechas aqui Deixa eu catar Um desse Eu vou tentar arremessar no alto É O legal seria ter como empurrar essa parada por ali né Será que eu consigo? Eu tenho que abrir essa cisterna pulando ali Isso vai empurrar o Aquele material ali Aquela Balsa ali Pequena E aí eu consigo Ó Tem caminho aqui também É Tem Um artefato aqui Aliás Recurso Deixa eu só subir aqui E deixa eu pular aqui É beleza Eita porra Pensei que ela ia Se lascar ali Opa Tem coisa aqui ó Velho Eu sou muito curioso Tá vendo? Por isso que é bom você verificar tudo Esta carta está muito atrasada Mas eu tenho trabalhado muito Quando você chegar Haverá uma casa aqui para você Com todos os confortos que deixou para trás A nossa tarefa A tarefa em nossa frente É enorme Projetar e supervisionar a construção necessária Para fornecer água potável ao nosso povo Mas meu trabalho será recompensado totalmente Quando ouvir você e o rosto de nossos filhos novamente Nós criaremos um novo mundo aqui Igual a Tudo que você deixou para trás ao me seguir Não terá sido em vão Desde que estejamos juntos Correspondência Legal Estamos falando aí de alguém muito louco Que A esposa largou tudo É impressão minha Eu tenho caminho ali por aquele lado também Só que eu não posso ir ali ainda Oxe meu irmão A nega deu um pinote Puta merda Vamos de novo Para cá Rapaz Esse aqui está tenso Vamos lá Pronto É Foi o que eu imaginava que iria acontecer Aí deixa eu largar Só que aí foi demais ali Ah Ele volta com o tempo Nossa velho Que bizarro Tá Agora Agora caiu a ficha Eu primeiro preciso jogar A A bombinha ali O A dinamite Legal Vem pra cá Isso é bem curioso Beleza Vamos arremessar ali Pronto Tá no lugar Aí eu subo aqui Beleza Aí a gente vem aqui Dá o jump Aguarda E Beleza Até aí tudo bem Aí a gente vai ficar aqui Já com a mira na Armeia do gato Quando eu tiver vindo Eu dou o tiro E vai Explodir ali a porra toda Pronto Beleza Bom Até aqui tudo bem Aí eu consigo voltar pro outro lado Tá É isso a meta Deixa eu ver Vamos ver aqui se a gente consegue subir Ainda não Aqui Tem uma passagem por aqui É uma impressão minha Tem Aqui não dá encanto nenhum Ela não sobe nessa altura ainda É Pra cá Sim Tem caminho aqui Pronto Beleza Aqui sobe Deixa eu só verificar o que é que eu ainda tenho que fazer aqui Foi É Ali eu ainda não chego Ainda tem um ponto de É Não dá Vamos ver aqui o que é que nós ainda podemos fazer Pra subir ainda mais Pra subir ainda mais esse Será que eu tenho que repetir o processo De Eu preciso subir aqui novamente E deixa eu só verificar Ó Tem cheio aqui Ó Vai ficar ali Olha a impressão minha Eu tenho que ir rápido pra subir em cima ali É É isso mesmo Pelo que eu entendi É Vamos sair rápido Pra subir aqui E com isso E com isso a gente consegue subir aqui Imagino eu Epa Ó Tem esse caminho aqui também Que eu não entendi Rapaz Complicou agora a minha vida aqui Deixa eu seguir por aqui E ver se lá dentro mudou algo Já que nós aumentamos um pouco mais o nível da parada É Aqui tá bem Eu acho que deve ser por aqui mesmo o caminho É Por aqui não vai Muito estranho Será que esse caminho aqui Leva a algum lugar novo É Tem o caminho aqui né Que é onde a gente explodiu Beleza Vamos explorar aqui melhor Chegamos a uma área nova aqui De fato deve ser aqui mesmo Vamos ativar aqui O nosso sistema de sobrevivência Ali em cima Mostrou algo Vamos ver o que é Outra barreira Outra barreira Mas como eu chego até Aí deixa eu coletar aqui Agora a gente pode abrir isso aqui Beleza Agora Eu imagino o seguinte Deixa eu só vim aqui E deixa eu dar uma bisoada melhor aqui Se tem algo Tem Tem algo aqui Aqui também Tem algo Outro documento Mas tome cuidado ao transportá-lo Nós ainda não nos aperfeitamos o processo de refino e ele ainda é volátil Você conhecerá o homem que supervisiona a construção Todos nós o conhecemos Sem o conhecimento da terra que ele tem Nenhum de nós teria sobrevido a nossa árdua jornada Não se demore E se ele perguntar sobre sua esposa e filho Finja não saber responder Ele não aceita que eles tenham morrido durante o êxodo E espero que eles cheguem a algum momento Não precisamos de genialidade dele E eu temo que ele perceber a verdade E vamos acabar perdendo de vez Um aviso cisterna antiga Massa Bom Eu preciso explodir aqui E qual é a ideia? Agora a gente tem grego nível 4 Beleza Eu acho que a gente vai precisar Repetir o processo De trazer aquele A bombinha Pra cima dessa parada aqui Ali É Vamos ter que empurrar novamente Aí correr Pra pegar A bomba E arremessar ali dentro Quando a gente estiver voltando Quando a gente estiver em cima Aí a gente pega Arremessa A ideia deve ser essa Não tô vendo outra alternativa não Vamos só E Beleza Vamos lá Deixa arrastar até o final A gente sobe em cima da plataforma E arremessa ali dentro E Subimos Vamos lá Beleza Vamos que vamos Tá me indo bem Só é subir agora Pegar Isso aqui Jogar aí dentro E Eita Foi Beleza Aí agora a gente sobe Beleza Pegamos Tá me indo bem Tá me indo bem Já recolhemos tudo Aqui né Agora só é arremessar ali Do outro lado E Foi Show de bola Agora vamos ver até Que nível Até o nível disso aqui vai Nossa velho É muita água Eita Encheu tudo Eita porra Volta Lara Pronto Tá no nível aí Da parada Aí agora a gente pode ir Naquela outra entrada ali Que a gente não tem conseguido ir antes Vamos ver o que é que nós temos aqui Olha ali Temos algumas moedas E temos Um mapa Muito bom Moeda e mapa Deixa eu ver aqui dentro Se ficou algo É Tá tranquilo Aí temos aqui ainda Tumba direitinho Tal É Tá tudo ok Liberou Os outros artefatos aqui Muito bom Velho Muito bom mesmo E também temos ali os documentos Deixa eu só Arrudear aqui agora Aí a gente vem aqui Pra esse lado Onde tá a água caindo aqui Podemos subir aqui Coletar o que temos aqui ao redor Massa Show de bola E aí conseguimos aqui Outro daquele que eu pensava que era um livro De repente é um codex Também Com novas técnicas É um manuscrito antigo Sobre as dádivas Bacana Instintos naturais Nova habilidade dominada Recursos próximos Aparecerão automaticamente no mapa E brilharão quando você estiver perto Muito bom Porque as vezes você passa despercebido Termina Deixando de lado Tá a tumba completada Vamos verificar aqui Exatamente Game over nessa tumba Já tá fechadinha A gente só precisa depois dar uma olhada Eu nem lembro se eu dei uma olhada nessa caverna aqui Mas aí eu vou ter que dar uma olhada Bom galera é o seguinte Esse vídeo ficou muito longo Eu pensava que a gente iria conseguir fazer isso aqui bem mais rápido Mas não tem problema Eu vou parando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tanto quanto eu No próximo vídeo a gente explora outra tumba Continua coletando ali o resto dos recursos E aí a gente vai avançando aos poucos Beleza Porque também Pra não ficar aquela coisa só a história principal É interessante ver essas tumbas diferenciadas Porque não fica tão repetitiva a questão do Do jogo em si Como outros youtubers as vezes fazem Que pega só faz o lore principal do jogo Pra zera logo E tipo Ah eu zerei o jogo Tá legal Mas eu acho bacana também você explorar mais o jogo Aproveitar ele mais aí né Então eu vou parando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tanto quanto eu Se vocês curtiram Não esqueça de deixar um like Também não esqueça de compartilhar o vídeo aí Com os amigos e nas redes sociais né Também nos acompanhe nas redes Twitter, Facebook, etc Aliás Só tô com Twitter e Facebook Também temos o Discord Tá aí na descrição Beleza Temos aí todas as redes sociais Na descrição do vídeo Também não esqueça de apresentar o canal Para pelo menos um amigo ou amiga sua aí Que curta o nosso conteúdo E mais e mais queridos Um forte abraço Fiquem na paz e valeu Fui Tchau 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 Obrigado.